E aí, querida, esse é o canal do Dilma Gê, pra ser uma fonte de 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 fonte. Ei, deixa eu fazer do meu improvisado, aqui o seu direito é só de ficar calado, batalha do Dudu contra o soldado, e o resultado, o final é Dudu quebrado, eliminado, porque daqui você não vai passar. Fez assim, eu acho que deu pra te assustar, mas não se assusta, você vai ter sua resposta, só que na realidade você nunca tem a proposta certa. Você dá brecha, mas não dá brecha, soldado é sinistro, neguinho, não me testa, mas se testar, você sabe que eu posso te machucar, é tipo Zidane jogando a bola pro ar. É sábio que soldado que faz a rima que é confusa, bola pro ar, acertando a coruja, não fica com a confusa, porque tá me ouvindo, sua mente tá fechada. Seus olhos, está dormindo, tá viajando, mas não viaja, porque na realidade soldado é uma praga que vem pra agir e acabar contigo. Esse é o momento de atacar o perigo. Não ataque o perigo, porque ele vende pistola, se joga no chão, levanta e fala, passa um dólar. Então, você falou que é tipo Zidane, habilidade com a cabeça, mas em campo nada com a bola. O jogo pode até voltar nesse assunto, junto não tamo, mudou no plano, falou que tá matando, Dudu não voltou em quebrado, não se esqueça. Vim pra dar nó na sua mente, eu nasci um quebra-cabeça. É, peça por peça, você pode até procurar prego, mas você é burro, acho que só manda montalego. Ou não, ele não encaixa as peças, cuzão, não tinha tijolo, eu sou a própria construção. Eu sou fruto de tudo que eu já fiz na vida, cimento é o conhecimento, o tijolo foi as batidas que me ensinaram a ser quem sou. Eu sou o terceiro porquinho, e nessa casa o lobo não entrou. Então, você pode até voltar, soldado, nem entro na guerra, nem tenho medo, você é outro. Então, pode botar na batida, pois eu faço assim pra me ser fraco, como o mesmo é de cachorro. Demorou, Dudu ataca agora, segundo round na casa. Ele vai virar, o cara vai voar, tem o beat virar, vamos se esforçar, vamos na fé, bota o beat pra cima, vamos também, irmão. Chama os MCs pra fazer aquele flow, o que vocês querem ver? Ei, o que vocês querem ver? Então vou fazer o possível, mas nem sempre eu faço o que eu posso, sem mover um dedo eu te matei. Eu sou a preguiça, o sétimo pecado, e agora é tudo nosso, sem respirar, tipo um urso belgo, urso marrom. Enquanto esse cara tá se achando porque é o rei da floresta, mas é só um pequeno leão. Aqui cê não reina, o clima é diferente da savana, amigo, onde eu ando cê não anda. Por isso no maquia eu tô procurando peixe, desfecha você morrendo até para uma lhama. Não tô em Machu Picchu, mas eu te explico, mas agora mano sabe que isso aqui é um fato. Tô me sentindo um caçador americano, tô botando a mina em ti, mano, eu tô matando o pato. Ou, sou esse apito, ou, que o Dudu agora tá voltando pra esse jogo. Eu vou fazer a sua mãe arrependendo o parto, enquanto na sua mente você nascendo de novo. Mexe minha pede, segue bem, tô criando o mundo vagabundo, se espanta como eu faço nesses panos. Porque, na mesma facilidade que eu crio, eu posso acabar com tudo, mano, eu sou o Thanos. Além das cinco joias do infinito, você não é Tony Stark, tá com a sua armadura de ferro. Então, eu trouxe a pálvora, adicionando esse elemento, agora claro, eu te espero. Pra mim Dudu foi impostor, na realidade se bobiou. Tinta nessa mata, achando que é um dos melhores caçador. Me chamou de pato, só que nessa aí você errou. Você até tirou, só que o pato virou círculo e agora voou. Eu tô voando para o céu, essa aqui é a minha direção. E você errou o tiro, pois tá te faltando precisão. Você precisa de precisão, essa aqui é a grande questão. Você precisa ter a visão, pra não errar a direção. Você tenta acertar, mas se não acertar, você é um pateta. É por isso que nem realidade, o que você falou para mim já não presta. Fala que é tanto super-herói. Não fica a esmo. Esquece a lenda aos filmes. Se garanta consigo mesmo. Quando você se garantir, porque eu sou o motivo pelo qual daqui você vai partir. Se você não escutou, eu te mando partir de novo. Fala do Sete Pecados, alienado da novela da Globo. Fala do Sete Pecados. Fala do Sete Pecados. É o raio. Dudu, campeão da Batalha da Noite. Pris-talho do campeão. Vem com ele, vem com ele É o último free, rapidão Mais uma pra coleção, sem levar pro coração Eu amo essa batalha, esses caras são meus irmãos Eu sou um filho ausente, diferente dos heróis Mas cê sabe que no final independente, tudo é nois, a vida passe Eu não quero esse passe, antes que eu passe de fase Ou antes que eu passe de fase pra fase Eu não quero ser mentira, eu não quero virar vouzer Também não quero vir herói de permissifose Não quero ser exemplo no momento, só quero ser exemplar Pros que tão seguindo exemplo de vende de vida Nunca fui de seguir exemplo, pois eu resolvo questões rapidas Em um momento talento não tive, mas sempre amei chocolate Mastigando MCs com gosto, gente, vão mate Mate, não sei se vão me parar, digitiro Eu retiro de novo, manda, eu não trampo com tiro Pra mate, vou nesse ano tipo, sei lá Nada tá me ligando, mano, é que eu não sou de lá Muito menos daqui, eu não tenho nenhum lugar Mas sempre que toco um beat eu me sinto no habitat Tipo um peixe desfecho e eu nado contra a corrente Subindo a cachoeira, mano, e essa água é quente Tô subindo de patente, os MCs amigos tipo soldado agora virou demente Demorou, ah, demorou, ah, essa batida certamente eu vou que vou Tá lento, tudo bem, é mais que pra, tá rima muito boa Pra conseguir demonstrar satisfação, batalhar a qualquer referência Cê sabe que isso é hip hop e é resistência Pra quem ficou, é resistência, nos fortifica Vamos voltar terça-feira, vem, fica a dica Vamos voltar novamente, esse é o repente Porque o hip hop tá dentro da mente E nunca sai, essa aqui é a direção Eu nunca vou parar, pois ainda busco evolução Jovem preto rio O meu bolso tá cheio e eu nem trafico Jovem preto rio Não era pra eu tá vivo, deram peredito Jovem preto rio Não era pra eu tá vivo, deram peredito